O verão ainda não chegou, mas a preocupação feminina com a famosa marquinha é frequente. Pensando nisso, a grande maioria das mulheres procura os famosos espaços de bronzeamento natural. Pensando em atender essa necessidade feminina, a Ana Lúcia montou um espaço para desenvolvimento desses trabalhos. Eu vi a necessidade de muitas mulheres que gostam de estar com a cor em dia, o bronze bacana, mas não tinham um lugar adequado para fazer isso. E eu resolvi buscar conhecimentos em outros lugares, eu resolvi buscar informações para que eu pudesse passar para as pessoas daqui, trazer uma coisa nova, um lugar bacana. Geralmente, a maioria das minhas clientes são mulheres casadas, jonas de casa com filhos, que passam a semana inteira na correria, casa, filho, marido, trabalho. E eu pensei muito nisso, um lugar bacana, agradável, para que elas pudessem vir, relaxar e, além de tudo, sair daqui com a marquinha perfeita. Personal Bronzer. É assim que é conhecido aquele profissional que realiza o bronzeamento natural. Ana Lúcia nos falou das responsabilidades desses profissionais. É cuidar da pele, deixar uma marquinha bacana, deixar o ar de pele mais saudável, porque o bronzeamento em si, ele já dá um ar de saudável. Na exposição, a gente faz de 7 às 10, às vezes passa até 10 e meia, um pouquinho a mais. A gente tem todo o cuidado, porque passou de 11, já causa insolação, irritação à pele, fica vermelha, irritada, ocorre descamar a pele. A gente tem que ter todo o cuidado. Também temos que passar o protetor solar, produtos específicos, tem que ser usado na pele, não pode se usar qualquer coisa, qualquer tipo de produto. Ana falou também da preocupação relacionada à utilização de produtos adequados e nos repassou o passo a passo para a realização de um bom trabalho. Eu procurei visar produtos bons, produtos de qualidade, a fábrica tem dermatologista, tem profissionais que cuidam, que produzem os produtos específicos para isso, com todo o cuidado para a pele. A gente aplica o produto, chama-se o ativador de melanina ou a parafina. Depois que é aplicado o produto, bem espalhado, fazendo movimentos circulares, a gente coloca a cliente no sol. Tem as posições que a cliente vai ficando para bronzear cada lado e o tempo certo. Depois do bronze, a gente vai fazer o banho de lua, ou seja, a gente vai dourar os pelos. O banho de lua também serve para uniformizar a cor, deixar uma cor mais uniforme, onde tem as manchinhas escuras, vai clareando. Depois do banho de lua, a gente vai fazer a esfoliação, para fazer a retirada das células mortas. E depois a gente faz uma hidrataçãozinha, põe um óleozinho corporal, a cliente já sai prontinha daqui. Para seguir a tendência e ficar na moda, a estudante Sayonara Mota resolveu aderir à técnica do bronzeamento. Sabemos que bronzeamento agora é moda, tendência, e como eu sou muito branquinha, aí eu achei legal testar bronzeamento para ficar com uma marquinha legal. A preocupação com a aparência e a vaidade feminina são pontos indiscutíveis. Mas existem alguns cuidados com a saúde que não podem ser descartados. É o que alerta o dermatologista Humberto Joubert. Principalmente o produto que está sendo utilizado, o uso do protetor solar e o horário de exposição. Então evitar sempre aquele horário entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde e sempre usando o protetor solar. Sempre olhando sim a indicação do seu dermatologista para o seu tipo de pele. Nesse tempo de exposição solar, bastante líquido, uma alimentação leve durante o dia de uso da exposição solar. Mas o que nós sempre frisamos a nossos pacientes, que use bastante líquido. Seja água, seja biotônicos, alguns tomam, né? Então use bastante líquido. E o principal, o protetor solar e o horário de exposição. Isso tem que ser bem orientado pelo seu médico para que você não tenha problemas no futuro. Nós temos a nível de consultório uma grande frequência de pessoas com queimaduras de primeiro grau e até de segundo grau. Devido ao uso incorreto de alguns óleos e alguns materiais para o bronzeamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.